Olá alunos do curso de licenciatura em Química EAD, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula experimental da disciplina de Química Analítica Experimental 2. Na aula de hoje nós vamos apresentar um experimento que consta sobre volumetria ácido-base. A princípio, como vocês viram na parte teórica dessa aula, nós vamos apresentar um experimento onde nós vamos preparar e padronizar uma solução de hidróxido de sódio. Como eu já mencionei anteriormente, a solução de hidróxido de sódio deve ser padronizada porque é uma solução padrão secundária. O hidróxido de sódio, como todos bem sabem, é um padrão secundário e por isso ele precisa passar por uma padronização para que seja calculada a concentração real desse hidróxido de sódio. Então nesse experimento nós vamos usar basicamente uma balança analítica, uma chapa de aquecimento, um balão volumétrico de 250 ml, uma piseta, um frasco plástico de 250 ml para armazenar a solução de hidróxido de sódio, um becker para pesar a solução de hidróxido de sódio e outro para pesar o reagente de hidróxido de sódio e outro para pesar o bifitalápio de potássio. Erlemaias de 250 ml para realizar as titulações, uma bureta de 50 ml para proceder a titulação, estufa e uma espátula para fazer a pesagem dos meus reagentes. Como reagentes nós vamos usar o padrão secundário hidróxido de sódio PA, o bifitalato de potássio que está ali na dessecadora, mais adiante eu mostro para vocês e uma solução indicadora de fenortaleína. Então como primeira etapa do experimento nós vamos então realizar a pesagem do nosso hidróxido de sódio PA. Lembrando que ele é um padrão secundário, é higroscópico, então essa pesagem tem que ser realizada rapidamente. Nesse momento então gente, nós vamos pesar o hidróxido de sódio PA, tá ok? Lembrando que ele é um reagente higroscópico, então nós devemos inicialmente transferir uma pequena quantidade de hidróxido PA para um becker de 100 ou 50 ml, tá bom? Em seguida realizar a pesagem. Para essa preparação de solução nós vamos pesar 1 grama de hidróxido de sódio, tá bom? Então inicialmente eu vou transferir o meu hidróxido de sódio PA que vem em formato de lentilhas para um becker de 50 ml. Vou colocar o outro becker de 50 ml na minha balança centralizada. Aguardo a balança estabilizar, que vai ser indicada por um sinal que vai aparecer nesse canto aqui, esse sinalzinho aqui, tá bom? Taro a minha balança e inicio a pesagem. Para preparar dessa solução nós vamos pesar 1 grama de hidróxido de sódio PA. Essa pesagem tem que ser realizada de forma rápida porque o hidróxido de sódio PA ele é higroscópico. Com o passar do tempo vocês vão observar que as lentilhas de hidróxido de sódio começam a ficar úmidas, porque elas começam a absorver umidades do ambiente. A gente tem aqui uma massa aproximada, porque com lentilhas dessa granulometria é complicado você ter uma massa exata de hidróxido de sódio, uma massa aproximada em torno de 1 grama. A gente recorda, a balança estabilizou, a gente pesou, na verdade, 1,0532 gramas, tá ok? Então pesada essa amostra de hidróxido de sódio, a gente vai então diluir e preparar a solução. Então pessoal, agora pesada a nossa massa de 1 grama de hidróxido de sódio, nós vamos realizar a diluição dessa amostra de hidróxido de sódio e a transferência para um balão de 250 ml. A diluição é simples, basta que vocês utilizem água destilada, tá ok? É até desnecessário o uso de um bastão de vidro, porque o hidróxido de sódio ele é bem solúvel em água, tá ok? Vocês vão observar que o becker esquenta um pouquinho, porque é a reação isotérmica, tá bom? Mais um pouquinho de água destilada. Nós vamos transferir a nossa solução de hidróxido de sódio para um balão de 250 ml. Como o hidróxido de sódio ainda não se dissolveu completo, nós vamos preencher novamente o becker com mais água destilada, por mais três vezes, para garantir que todo o hidróxido de sódio realmente foi transferido para o balão de 250 ml. transferido, então, todo o hidróxido, a gente vai aferir o balão, que é preencher ele com água destilada até a marcação do balão. Cuidado para não encontrar a ponta da piseta no frasco, para evitar a contaminação. o momento final aqui da o preparo da solução, vocês tem que ter cuidado com a marcação do menisco. As injeções de água devem ser mais precisas para que você não ultrapasse a marcação do do balão volumétrico. Mais uma gotinha. após o preenchimento, nós homogenizamos a solução, tornando o balão por algumas vezes, até que nós temos a marcação do menisco, no balão, preenchendo ele com 250 ml. Preparada a solução, de imediato, nós devemos transferi-la para um frasco plástico. Isso porque o hidróxido de sódio, ele ataca a sílica dos frascos de vidro, ok? Então, a gente deve armazenar a solução de hidróxido de sódio em um frasco plástico. Como a massa que nós pesamos é diferente da massa estipulada, ou seja, ela é aproximadamente 1 grama, vocês devem calcular a concentração aproximada a partir da massa que vocês pesaram, então, após armazenada a solução, vocês devem rotular ela, tá bom? Hidróxido de sódio, concentração a gente vai colocar só após a padronização, tá ok? E o ideal é também que se coloque a data. Preparado então o hidróxido de sódio, o passo seguinte é preparar uma solução de bifitalato de potássio, que vai ser o padrão primário utilizado na padronização do hidróxido de sódio. Nós vamos então agora realizar, apesar do bifitalato de potássio, que é o nosso padrão primário, que vai ser utilizado na padronização do hidróxido de sódio, tá ok? Para isso nós vamos utilizar um becker de 50 ml, vamos posicionar ele novamente na balança analítica, centralizado, aguardar a estabilização da balança e realizar a tara da balança. Balança estabilizada, nós podemos zerar e realizar diretamente a pesagem do bifitalato de potássio. Esse bifitalato de potássio, ele foi previamente seco, tá certo? E armazenado num dessecador antes de ser realizada essa pesagem. Nós devemos pesar uma massa em torno de 0,6 e 0,7 gramas, ok? E aí E aí E aí Vamos lá. Aguardo novamente a balança estabilizar. E após estabilização da balança, a massa que vocês devem tomar nota aí é de 0,6015 gramas. De posse dessa massa, nós vamos então dissolver esse bifitalato de potássio em 25 ml de água destilada e transferir para o LMI para realizar a titulação. Apesar do bifitalato, nós vamos diluir esse bifitalato em 25 ml de água destilada e para isso nós vamos utilizar uma proveta de 25 ml. Nós vamos então preencher essa proveta com 25 ml de água destilada. Esse volume não precisa ser exato, ele pode ser aproximado, porque a função da água aqui é simplesmente facilitar a visualização da viragem. Tá ok? Vamos transferir a pós-diluição o bifitalato para um LMI de 250, ok? Então, principalmente a gente coloca uma pequena quantidade de água destilada no meu bifitalato de potássio. Realiza aqui a dissolução desse bifitalato. Fica mais um pouquinho de água destilada. Terminando de dissolver o restante de bifitalato que ainda estava insolúvel no meu becker. Finalizamos a transferência então do bifitalato colocando o restante da água destilada. Caso ainda existam cristais de bifitalato no becker, vocês podem utilizar uma quantidade adicional de água destilada. Como eu falei anteriormente, a função da água destilada é só solubilizar o bifitalato em meio aquoso para que a gente possa garantir que todo ele esteja disponível no Erlenmeyer. Após então a completa transferência do bifitalato solúvel, nós então agitamos mais um pouquinho para garantir que ele esteja homogeneamente disperso em solução. E adicionamos duas gotas do indicador fenofetaleína. A fenofetaleína aqui é 0,05 gramas em 100 ml, ok? Adicionamos duas gotas do indicador fenofetaleína. E em seguida passamos para o procedimento de titulação. Para realizar a titulação, nós iremos utilizar basicamente essa vidraria aqui, denominada bureta, tá ok? Essa bureta é uma bureta de 50 ml, que vai ser empregada na titulação. Inicialmente nós fechamos a válvula lateral da bureta, tá ok? E preenchemos essa bureta com a solução de hidróxido de sódio que preparamos anteriormente. Uma dica importante pessoal, vocês nunca devem entornar um líquido a uma altura superior à altura da linha dos olhos. Porque ao entornar esse líquido, você pode respingar esse líquido nos seus olhos. Você sempre deve trabalhar com uma altura inferior à altura da linha dos olhos. Nesse caso aqui, como eu tenho uma estatura mediana, a altura da bancada não é suficiente. Então eu vou fazer uma adaptação aqui. Eu vou desprender a minha bureta. Prender no lado inverso. Que fica no final da bancada, de forma que eu possa abaixá-la para uma altura inferior à linha dos meus olhos. Vou pegar então a minha solução de hidróxido de sódio preparada anteriormente. Colocar num beque, que é uma vidraria de transferência. E transferir essa solução de hidróxido de sódio para a minha bureta. Transfiro uma quantidade bem maior do que a marcação da bureta. Porque em seguida, eu vou abrir rapidamente a torneira da bureta para tirar essa coluna de ar que está nessa ponta da bureta. Vocês podem observar agora que nós não temos nenhuma bolha de ar na ponta da bureta. Em seguida, o passo seguinte é realizar a ferição da bureta. Eu tenho que descer o volume até a marca zero aqui, que corresponde à minha bureta preenchida completamente, ou seja, com 50 ml. Para realizar isso, é interessante vocês observarem o posicionamento da minha mão para realizar a titulação. Vocês devem utilizar a mão esquerda, sempre com o dedo indicador posicionado aqui na válvula da bureta. Eles é que vão fazer o controle da vazão e proceder à titulação. Nesse caso aqui, como eu lavei previamente essa bureta, não é necessário fazer o chamado ambiente da bureta. Ela já foi lavada, seca, então ela está totalmente descontaminada, sendo desnecessário fazer o ambiente dessa bureta. O passo seguinte, então, é realizar a titulação da minha solução de pifitalato de potássio com a minha solução padrão secundário de hidróxido de sódio. Ok? Dando sequência, então, à titulação, gente, o ideal é que vocês tenham um fundo branco aqui para dar contraste na arte do suporte universal que segura a bureta. Está ok? Ela já está zerada, como vocês podem observar. Está bom? Eu tenho aqui o meu pifitalato com a fenostaleína e vou iniciar a minha titulação. Observem atentamente as posições das minhas mãos, sempre a mão direita com o movimento circulatório do Erlenmeyer. Essa titulação vai ser feita gota a gota, porque eu não tenho ideia do volume necessário de hidróxido de sódio suficiente para reagir estequiometricamente com o meu pifitalato de potássio. Então, eu devo realizar essa titulação gota a gota. A todo momento, você deve permanecer realizando a agitação do Erlenmeyer para que você garanta uma homogeneidade da solução que está sendo adicionada no Erlenmeyer. O que vocês vão observar nas proximidades do ponto de equivalência, ou do ponto final, mais precisamente do ponto final da titulação, é que a solução vai começar a ter uma tendência rosada devido à presença da fenostaleína. Isso deve ao fato de que no ponto de equivalência a gente reagiu estequiometricamente o hidróxido de sódio com o bifitalato de potássio. Então, um leve excesso de hidróxido de sódio vai reagir com a fenostaleína, que em meio base tem uma coloração rosada. Nós já estamos aqui com aproximadamente 20 ml de solução de hidróxido de sódio, sendo titulada na minha solução de bifitalato de potássio. E até o momento, nenhum sinal de viragem. A partir de agora, vocês já podem observar que próximo da região onde a gota cai, já começam a aparecer alguns sinais de coloração rosa. Isso é um indicativo que nós estamos se aproximando do ponto de equivalência. Chegando aqui aproximadamente a 30 ml de hidróxido de sódio sendo tituladas. Quando a cor começar a persistir o rosa por alguns instantes, é mais um indicativo que estamos chegando muito próximo da viragem do pão indicador. Costuma dizer que a viragem é caracterizada não pelo surgimento de uma coloração rosa intensa, mas simplesmente pelo fato da solução deixar de ser transparente, já é indicativo de que a viragem foi alcançada. Você começa a perceber que a coloração começa a persistir mais intensamente. Nós estamos muito próximo do ponto final da titulação, que ocorreu agora. Ok? Nesse momento, então, nós temos a viragem da minha solução, do indicador. Ou seja, nós temos um excesso, um leve excesso de hidróxido de sódio, que é o nosso titulante, na minha solução de bifitalato de potássio, uma vez que todo o hidróxido de sódio que foi adicionado consumiu completamente o bifitalato de potássio. Para que essa reação se completasse, nós gastamos, precisamente, 32,5 ml de hidróxido de sódio. De posse, então, desse volume de hidróxido de sódio, da massa de bifitalato que nós pesamos, nós podemos, então, calcular a real concentração da minha solução de hidróxido de sódio que foi preparada. E, assim, padronizar. Ok? Após realizada, então, a titulação com o hidróxido de sódio no bifitalato de potássio, você deve realizar por mais duas vezes essa titulação. Isto porque todos os experimentos empregados aqui na Química Analítica Quantitativa devem ser feitos em triplicado. Ok? Na sequência, então, nós vamos aplicar essa solução que padronizamos na determinação de ácido acético no vinagre. Na sequência, então, gente, a gente vai determinar o teor de ácido acético em uma amostra de vinagre comercial. Esse vinagre aqui é um vinagre da marca Peixe. Está ok? Segundo o fabricante, ele tem 4% em acidez. É óbvio que, além do ácido acético, existem outros ácidos presentes no vinagre, mas, majoritariamente, nós temos o ácido acético como componente principal. Para realizar, então, essa titulação, nós vamos pegar uma pequena quantidade de ácido acético, 10 ml, na verdade. Primeiro, nós transferimos um pouco de ácido acético para um becker de 50 ml, tá bom? Com o auxílio de uma pipeta de 10 ml, nós vamos retirar uma quantidade de amostra de 10 ml de vinagre e transferir para um balão de 100 ml. Então, nós vamos sucionar 10 ml de vinagre comercial da marca Peixe e transferir para um balão de 100 ml. transferir para um balão de 100 ml. O passo seguinte, então, é preencher aqui o 100 ml, diluir esses 10 ml para 100 ml no balão de 100 ml. Atenção nesse momento final da ferição aqui, deve ter máxima atenção para evitar que o volume ultrapasse a marcação do balão de 100 ml. O ideal é que, se você não tiver segurança em realizar essa ferição com uma pisceta, você use uma pipetinha de pastel, gota a gota, para realizar a ferição. Então, nós vamos homogenizar essa solução de vinagre em água, ok? Preparada a partir do nosso vinagre comercial. Vamos, então, transferir uma alíquota de 25 ml dessa solução de vinagre para um Erlenmeyer de 250 ml. Para isso, nós vamos empregar uma pipeta volumétrica de 25 ml, tá bom? Sempre pipetando com o auxílio de uma pera, para evitar a exposição a esse tipo de reagente da boca, ok? Então, nós vamos tirar uma alíquota de 25 ml. Transferindo. Nós vamos colocar algo em torno de 40 ml de água destilada, para facilitar a visualização da viragem, do indicador. Então, aqui vocês podem utilizar até o próprio Erlenmeyer para fazer isso. Uma quantidade de água que facilite a visualização da viragem. Então, aqui é algo em torno de 40 ml. Homogenizar. E adicionar 3 gotas de fenoftaleína. Preparada, então, a nossa solução de vinagre no Erlenmeyer, nós vamos realizar a titulação. Então, pessoal, para realizar a titulação dessa solução de vinagre em água, ok? Onde nós já adicionamos aqui o indicador fenoftaleína. Nós vamos utilizar a solução de hidróxido de sódio previamente preparada e padronizada. Nós já também, previamente, já zeramos a bureta, ok? E preenchemos essa bureta com essa solução de hidróxido de sódio. E vamos realizar agora, então, a titulação. Então, nós devemos posicionar o Erlenmeyer abaixo da bureta, ok? Movimento circular contínuo e realizar a titulação. A bureta já previamente zerada, para que nós possamos observar qual é o volume de hidróxido de sódio necessário para reagir quantitativamente, estequiometricamente, com o ácido acético presente no vinagre. A partir, então, desse volume de hidróxido de sódio, nós podemos calcular a acidez do vinagre em termos de ácido acético. Como nós utilizamos fenoftaleína, novamente, essa viragem vai ser de incolor para rosa. Isso porque, em meio ácido, a fenoftaleína apresenta coloração incolor e, em meio básico, ela apresenta coloração rosa. Começo a observar aqui, na região onde começa a ocorrer o gotejamento, onde incide o gotejamento, já a gente começa a observar uma leve coloração rosada. Quanto mais intensa essa coloração vai ficando e persistindo no meio, mais próximo do ponto de equivalência nós estamos. Estou realizando aqui uma titulação gota a gota, porque eu não faço ideia do volume necessário de hidróxido. Cloração começa a persistir por um tempo maior. Até o momento nós já gastamos 15 ml de hidróxido de sódio. Provavelmente o volume que nós vamos gastar de hidróxido é menor do que o da primeira titulação, porque o ácido acético é um ácido fraco. E também está presente no vinagre em uma concentração muito baixa. Chegando aqui próximo aos 20 ml de hidróxido de sódio, que são titulados. Muito próximo ao ponto de equivalência. Finalmente, nós chegamos à viragem da minha solução. O indicativo de que a titulação chegou ao final e de que nós necessitamos precisamente de 22,5 ml de hidróxido de sódio para titular essa alíquota de uma solução produzida a partir de 10 ml de vinagre, diluídos em 100 ml de água. Depois, então, desse volume e dos cálculos apresentados na videoaula anterior, vocês podem, então, calcular facilmente a porcentagem, a acidez e porcentagem, massa-volume, de ácido acético no vinagre. E vocês devem comparar esse resultado sempre com o resultado informado pelo fabricante para ver se procede ou não essa informação. Tá bom? Lembrando que esse experimento deve ser realizado também em triplicado. Tá ok? Uma determinação analítica por si só não tem força, peso estatístico. Vocês devem realizar em triplicado e, em seguida, tirar a média dos volumes necessários para a reação de neutralização. Em seguida, nós vamos, então, realizar mais uma titulação ácido-básico. Nós vamos preparar e patronizar uma solução de ácido clorídrico concentrado. Tá ok? E realizar determinação de hidróxido de magnésio no leite de magnésio. Tchau. 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 Tchau.